Neste domingo, fique ligado nas emoções do esporte espetacular. Meio dia e meia, tem as confusões da turma do Didi. Uma da tarde, você vai curtir uma fantástica e divertida aventura. Shrek, um grande sucesso do cinema, em temperatura máxima. E as atrações do Domingão do Faustão começam três horas, porque às quatro da tarde tem campeonato brasileiro, Atlético Paranaense e Santos. Ao vivo, Futebol 2007.